Atenção Brasil, atenção Rio Grande do Norte, atenção Parnamirim, entra no ar, a partir de agora, o programa do povo, de olho na cidade, apresentação e coordenação do jornalista Valdemir Tapioca, no ar, o programa de olho na cidade. Comunicando, jornalista Valdemir Tapioca, quem se casa com Maria, só vai comer tapioca, comunicando, André Mácio, agora no ar, entrevista. Ex-presidente do Conselho Comunitário de Nova Parnamirim, vereadora, advogada, hoje presidente da Fundação Parnamirim Cultura, é uma verdadeira mulher predestinada para as ações populares, haja vista que disputou vários mandatos letivos e sempre bem sucedido e no dia, na Semana Internacional da Mulher, nada melhor do que a gente trazer para o nosso programa uma mulher que faz parte da política, que é histórica de Parnamirim, Cátia Pires, né, Cátia Pires, dispensa comentário e apresentação, para apenas dizer que Cátia, hoje vinha e choveu de ligações, perguntas. Mas antes, meu caro ouvinte, eu quero mandar um abraço para os nossos ouvintes, o secretário Gil Dazio Figueiredo, vereador Binho de Ambrósio, Tiago Fernandes, Léo Lima, Fátio Ivão e Ronildo, Vavá Azevedo, deputado, doutor João Alberto da Caerne, prefeito Raimundo Marciano de sua família, dona Tânia, ex-prefeito, ex-prefeito, eterno prefeito de Parnamirim, Raimundo Marciano de Freitas, Marciano Júnior, Mário Negócio, vereador Gustavo Negócio, enfim, o clã Marciano, né, Marciano de Freitas, Zé Tico da Verdura, lá no Mercado Velho, escutando o nosso programa, obrigado, Carlinho do CCPAR, o nosso amigo Jair Miranda, Oliveira, Manu, Azevedo, doutor André, todos no gabinete do vereador Marquinho da Climé, nos escutando neste sábado. Mas, André, é com alegria e satisfação, né, que nós recebemos a senhora Cátia Piri, bom dia, dona Cátia, seja bem-vinda ao nosso programa, para a gente bater um papo, que a senhora nos concediu a entrevista quando a gente estava no outro prefixo, mas aqui, como eu sempre digo, nós mudamos de prefixo, mas não de opinião, aqui tem esse negócio de arrudeio, casca de banana, essas fuleiragens, não sei o que, aqui é direto, porque o povo gosta de ouvir a verdade, né? Aqui não tem caixa preta. Não, nem caixa preta, nem caixa preta, nem caixa doido, esse que foi escuro, não é com a gente, a gente é direto com a filha. É com alegria a gente receber a senhora nessa manhã, seja bem-vindo ao programa de hoje na cidade. Eu que agradeço, Tapioca, é sempre uma alegria encontrar você, encontrar André, conversar com os internautas, conversar com a população, sei que aonde você vá, você leva a sua popularidade, os seus eleitores, os seus seguidores, né? E, como você disse, não depende de prefixo, né? Você e André fazem aqui um grande serviço de utilidade pública para a população e entretenimento, porque também aqui a gente dá boas e grandes risadas. Com certeza, com Tapioca na bancada não tem como a gente não sorrir, né? Eu esqueci até de trazer uma caixa, não sei o que está. Ele ia pintar a caixa, eu não sei a cor, eu não sei qual era a cor que ele ia colocar, mas ele pintaria. Mas tem caixa, né? Caixa, tem caixa dois, que é um pirim, eu tenho medo, né? A gente tem medo. Isso aí a gente tem fora, que é o povo, né? A gente, o povo gosta da objetividade da coisa. Isso, claro. E você é uma mulher da política do nosso município, que já viveu muitas turbulências, enfrentou resistência. Algumas vezes eu ateringuei com você, porque eu estava no meu nome para vice-prefeito, e levei uma rasteira. Mas vida que segue, né? Ainda bem que ela lhe perdoou. O importante que nós estamos aqui, Cátia, e a gente está vendo que você é uma mulher resistente, acima de tudo e de todos, né? Porque a gente sabe que você não é brincadeira, nem que você se curva diante de adversidade. A gente sabe da sua luta. Sua luta desde o seu primeiro mandato de vereador, naquele canal, era o Fusca, né? Era o Bugli. O Bugli, mas isso faz parte da trajetória dos grandes vencedores, né? Tem aquele ditado que sem sacrifício não há glória, não é verdade? Mas vamos começar, né, André? Vamos. Logo perguntando à senhora, a senhora mudou de, foi nomeada secretária de cultura do nosso município, como é que está desenvolvido, sendo desenvolvido o seu trabalho, na atualidade, que a senhora pegou uma secretaria, uma fundação... Era uma fundação, né? Era, que tudo fazia, os grandes movimentos, e depois se resumiu. Em outras palavras, houve uma podação. Eu queria que a senhora falasse, abertamente, como é que está a situação dos trabalhos desenvolvidos pela senhora e sua equipe. Mais uma vez, bom dia a todos. A fundação, ela realmente, ela foi extinta. Ela tinha um modelo, né? Ela tinha uma característica jurídica diferente de uma secretaria. Secretaria, hoje, ela faz parte de todo o escopo da administração pública. Não que a fundação não o fizesse, mas o processo administrativo... Os recursos direcionados são diferentes, né? Isso, é. E a forma como trabalhar, por exemplo, a fundação, ela tinha uma comissão de licitação. Sim. Então, tudo fluía mais rápido, porque todos os... Hoje não tem. Hoje não tem. Hoje a gente depende da... De uma comissão que já existe, né? Da administração ou da secretaria de normas. Aí é onde traz as coisas. É, na verdade, nós estamos há, o quê? Há três meses, né? De secretaria. Conseguimos, antes de terminar, de ser extinta e passar a ser secretaria, nós já tínhamos feito um planejamento para 2023. Antes assumido. Antes de... De ser secretaria. De ser secretaria. De passar de um modelo para 2022. De fundação para a secretaria. E nesse planejamento, além do planejamento de atividades, das ações, nós também planejamos um orçamento público. Na hora da criação da lei de extensão, da criação da secretaria de extensão de uma, todos os processos, eles foram encaminhados para a secretaria, eles foram absorvidos, assim como o orçamento. Então, o que a gente já tinha trabalhado em termos de contratação de professores para aulas de dança, aulas de canto, já a gente continuou sem nenhum problema. Porque já ele estava em vigor e ele passou a viger da mesma forma que se foi. Deu continuidade, né? Deu continuidade. Então, a gente planejou as aulas de dança, de canto. Estamos com o Edital já, como dizia assim, na rua, né? Para a contratação de profissionais para a orquestra de artistas e de músicos. De músicos. Para a orquestra, que é a Orquestra Sinfônica de Patamerim. Estamos aí num processo também já bem encaminhado de contratação de artistas locais, porque a gente precisa, na verdade, é um credenciamento, não é nem uma contratação. Que não falta um artista que... É tipo montar uma lista, né? É, você cria um banco de dados e à medida que você vai desenvolvendo... As ações. As ações você vai contratando. Então, a gente já está aí na iminência de liberar o processo de credenciamento de artistas locais. E aí, também tem de fotografia, vários profissionais. Esse edital, ele é bem... Bem amplo. Bem robusto. É. E aí, a gente, hoje, como secretaria, estamos desenvolvendo as aulas de dança, que aí você tem 650 crianças nas aulas só de balé. Participando. Participando. Aula de jazz, aula de canto, aula de danças urbanas, dança mix. Em termos da parte cultural relacionada a danças. E é compromisso, também, com incentivar essa prática, para que a gente possa também contribuir com o selo Unicef, porque aí você está atendendo crianças e jovens, né? E nós estamos na iminência, também, de correr agora para os bairros. Então, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Esporte. E a gente vai fazer as aulas de balé agora, próxima semana, no ginásio de passagem de areia. Nesse caso dos bairros. Nós vamos começar a abrir as instituições. Como vai ser? Pronto, vai ser em passagem de areia, que a senhora falou, através da Secretaria de Esporte. E outros bairros, está dentro desse planejamento, quais seriam esses bairros? Hoje a gente já tem a Pracinha do Lazer em Jociclube. Então, a gente já faz aquela cobertura ali com os alunos das escolas da região. Assistido pela fundação. Pela fundação. Então, a gente tem dentro do complexo da Pracinha do Lazer, nós temos o espaço da Secretaria, que é o teatro. Então, a gente está ali atendendo a essas danças e canto. Aí, isso fez com que a gente atendesse aquela região. Aquela região. Como Castelo, Jociclube, Vida Nova. Sim, sim. Muita Verde. Muita Verde. Agora, a gente está indo para a passagem de areia. E na Panamirinha, a gente tem uma parceria com o Crais. Então, a gente já atende os alunos de lá, do Crais. E agora, a gente tem também uma parceria com a Escola Manuel Machado em Parque Industrial. Tem uma parceria com a Escola, além do Parque de Exposição. Cátia, eu lhe pergunto também outro detalhe. Então, a gente está conseguindo chegar em alguns bairros mais distantes, porque esse é o grande pensamento. Não tinha, né? Não tinha. Como você falou, que existe também convênio com os Crais, algum Crais em algum bairro que não foi contemplado ainda e a estrutura já esteja pronta, eles procurarem a secretaria para já entrar nesse... Pode sim, pode procurar que a gente vai, de acordo com a demanda e com a quantidade de professores, se houver uma necessidade de mais professores, como a gente tem um credenciamento, a gente faz. Já consegue fazer. Pessoal, vocês dos bairros aí, dos Crais, que estejam assistindo a nossa programação hoje, ou vai assistir logo depois, que a gente vai deixar isso aqui gravado, já fica aí. É, ou Escola também, você já fica aí de antenas ligadas. Se a sua estrutura atender, procura aí a secretaria de esporte ou de cultura, com o professor Max, para se credenciar, a gerar mais um atendimento para a comunidade. É, a ideia é atender mais crianças e jovens. Bom caso, voltando para a sua pasta, veja bem, na gestão de Vandilma, na Fundação Cultura, ela fazia aqueles grandes eventos, fecha para o Saburgo, fecha para o Sinan. Por exemplo, no de Domingos, de Haroldo Gomes, a mesma coisa. Você assumiu, aí parece que houve uma podação, por exemplo, se criou a toque de caixa até, eu não sei se você, quando assumiu, disse, olha, eu assumo, mas eu assumo dessa maneira, eu quero pôr em prática aquilo que eu vejo melhor para a cidade. Ou foi assim, tipo aquela, aquele comodismo, né, mais pelo espaço. E a gente até, por exemplo, o Carnaval, que era organizado pela Fundação e outros e outros e outros eventos. O que você, na sua opinião, você sempre confortável com isso? Olha, veja bem, a Secretaria, ela é de Cultura, ela não é uma Secretaria de Eventos, ela é uma Secretaria de Cultura. Então, tudo que for cultura, a gente tem a intenção e o desejo de realizar. Quando eu assumi em maio, eu assumi com o São João na porta. E você deu o primeiro evento que a gente fez com a organização de 15 dias. Excelente, foi excelente. Então, fizemos o roteiro junino, né, fizemos o roteiro junino, até porque dois anos de pandemia, né, era o primeiro, né. Então, dentro da programação da Secretaria, que antes era a Fundação, vem a parte cultural agregada a eventos. Então, não é só eventos, são coisas, são eventos culturais. Então, o São João, ele faz parte da nossa cultura, cultura nordestina, cultura putiguá. Então, o roteiro junino foi desenvolvido por todos nós, por mim, pela nossa equipe, com as parcerias das secretarias, né, limpeza, serviços urbanos, cabinete civil. E a gente conseguiu realizar o roteiro junino, fizemos cinco postos, trouxemos de volta a festa da espiga e fizemos a festa do sabuco. Fora isso, nós atendemos 95 arraiais de bairros, de rua, né. Então, isso foi um grande efeito, depois de tantos anos, a gente tendo somente festa do sabuco e pouquíssimos eventos de bairros. Então, a gente saiu, foi o primeiro evento grande, cultural, falo muito isso. Depois, nós começamos a trabalhar a Marcha para Jesus, a Semana de Arte Cristã, que tudo isso, a Pioca e André, elas estão inseridas no processo de legislação municipal. Nós não fazemos o evento só por fazer, nós atendemos a lei, a lei municipal que criou esses eventos culturais. Então, a gente atendeu a Marcha para Jesus, a gente atendeu alguns eventos da Igreja Católica, porque faz parte também de uma legislação. A Fecha da Padroeira. A Fecha da Padroeira. E fizemos a Semana de Arte Cristã, que também é uma lei municipal. Então, a gente foi seguindo o calendário cultural, mas sempre olhando o que... A gente tem uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores, né, que está acompanhando a live. É o Elton, ele pergunta, como a senhora falou aí sobre, vai abrir essa inscrição, né, esse banco, esse credenciamento. Ele pergunta se os antigos músicos da última banda, né, que teve em Panamirim, eles podem participar também. Pode se inscrever, pode. Pronto, Elton, respondendo aí a sua pergunta... É uma chamada pública, é uma chamada pública. Todos que participaram podem retornar lá e fazer sua inscrição. Pronto, é porque tinha uma... a gente, na verdade, a gente tinha uma escola de música que não era legalizada. Ela não tem lei. Existia de fato, mas não de direito. Não de direito. Então, teve que se recompôr. Aí foi quando chegou o projeto da Orquestra Sinfônica. Para fazer de forma legal, né, cara? Exatamente. Ô, Cássia, aí, diante de tudo isso aí que você fez as suas considerações, você não se sente assim desconfortável com esse tipo de coisa, não? Desses eventos, por exemplo. Você sabe que para o ano 2024 você não vai fazer isso aí porque tem a Secretaria do Turismo. Não é mais uma podação, não? Olha, em relação ao Carnaval, eu digo a você que eu fiquei muito feliz. Eu não vi, você está no Carnaval. Eu não vi, você está no Carnaval. Eu fiquei muito feliz, no sentido de que... A não ser que você está no Carnaval. Não, não, eu fui a São Paulo. No Carnaval todo mundo... Eu não fiquei... Todo homem é mulher, toda mulher é uma... Não, na verdade, eu fiquei muito tranquila porque a nossa Secretaria não foi envolvida, então eu liberei a equipe e também me liberei, né? Eu pude ir visitar a minha neta, que tinha acabado de nascer, tem seis meses. Foi uma coisa boa. E foi uma oportunidade, casou o desejo com a vontade. Com a vontade, né? E aí a gente... O menos eu falo. É, que na verdade, eu assim... Era um trabalho muito... E você não ia fazer gambiar, você ia fazer igual você fez. Não, e assim, o tempo estava muito em cima, né? E tinha muita coisa assim... Demorou muito, até porque o orçamento para abrir, tem uma data para abrir. Então, eu parabenizo o Secretário de Turismo. Foi uma festa... Jarbas, né? Jarbas, Júnior, Júnior. Júnior, toda a equipe, porque foram várias secretarias também envolvidas, senão a gente não faz. Porque tem que envolver a SESDEM, limpeza... Todo mundo, né? Né? E assim, foi só elogios a... Dungaria Taveira, né? Pois é, então... A gente... Eu não me senti desconfortável de forma alguma, até porque o Carnaval é um evento, apesar de ser cultura, Mas ele é mais um evento turístico, né? Está inserido... De um período específico, né? Porque a cultura carnavalesca, algumas cidades no nosso estado, elas têm mesmo aquela cultura com o Caicó, né? Com o Macau, né? A Ridinha, né? A Ridinha, ela está inserida, né? Panamirim faz, como toda cidade faz, faz bem feito. O Carnaval do Piranji é tradicional. Você não acha que também, aqui, por esse outro lado, ali foi o Carnaval dos Bacana, né? Porque você vê que quem estava lá, era quem? O nome do camarada lá? Era, era... Não sei, quem você se refere. O Alcador lá, que veio lá, com o Safadão. Se a abertura do Carnaval foi com o Safadão. Porque se esse lado aqui, não trouxeram, fizeram também o Carnaval, trouxeram, pelo menos caneta azul, por vão daqui, por vão pelo chão. Eu não acredito. Eu achei que isso aqui concentrou. Porque, veja só, Cátia, quem mora aqui, que quer brincar com o Carnaval, ele não vai ter condições de pegar um transporte alternativo para ir brincar com o Carnaval lá. Mas em Nova Esperança teve um polo. Esse lado aqui, ele devia ter pelo menos um convívio. Teve um polo em Nova Esperança, né? Em Nova Esperança teve um polo. Mas aí é aquela coisa, Tavião, que a gente tem um orçamento, você tem que trabalhar em cima disso, né? Então, Piranji precisava, como era depois de dois anos sem errar, precisava ser um mega-evento, um mega-evento. Correto. Você tem que escolher. Diga de passagem, foi um mega-evento, eu estava lá. A FM, ele estava fazendo a cobertura do Carnaval de Piranji. Público, de organização. E de ocorrências negativas também, né? Exatamente. A limpeza foi algo assim, que foi um ponto que chamou a atenção de quem estava lá, dos turistas. Então, está de parabéns a todo mundo. Quem está acompanhando a gente aqui nas redes sociais, o Nicolas, manda um abraço para a minha tia, né? O Nicolas está aí conectado com a gente. Beijo, Nicolas. E eu vou também mandar um abraço para o Luciano da Vovó, Ademir em Monte Castelo. Obrigado, Ademir. Você já passou o seu aula. Luciano, que tem uma raiada, a Vovó. Ademir do Itep, lá em Cajupiranga, Carlos do Gelo em Cajupiranga, Eliane Félix em Cajupiranga, Glaucia Lima, Barbosa Silva, Céu Otávio, Luiz do Time e Dona Sonha, todos no Parque Industrial, escutando da vice-prefeita Cátia Pires. Um beijo para todo mundo. Glaucia, Luiz, Sônia. Eu quero ver a Glaucia, uma batalhadora, uma lutadora, uma linda comunitária. Minha amiga de longas dadas. Marcílio Senna. O Guilherme é do diretório da União Brasil, Glaucia. Vamos já falar com ele. Marcílio Segundo. Não pode passar nessa parte. João Maria Tonelada, Denis Marinho, professora Aparecida. A todo mundo está assistindo. Linha, Linha Bezerra, todos os ouvintes. Dona Socorro aqui em Passagem de Areia, Lila. Esse povo bom e amigo que nos dá esse prestígio e essa audiência fantástica que nós temos aqui todos os sábados. Sejam todos abraçados e beijados. Cléber, taxista. Paulinho, taxista. Na Praça Central. Obrigado, meu irmão, pela preferência. Você disse que mudou também. Mudou de opinião, mas não mudou de... Mudou de prefixo, não mudou de opinião. Está se contradizendo já. É uma pergunta do nosso ouvinte, Jailto Mendes, o chamado Jailto Pantera Negra, corredor e tudo. Ele diz o seguinte, tá pior, cara? Pergunta à secretária Cátia que eu deixei um documento pedindo a revitalização, a volta do beco do picado. A gente sabe que na minha vida não existe aquilo ali. Hoje você passa ali, cara, é merda por tudo que é lugar. Está lá aquela coisa, vem abandonada no centro da cidade. É mentira ou é verdade? É verdade. Ah, então, quer dizer, eles pedem aquele espaço para fazer a coisa com a fraternização, porque aqui só tem bar. Não tem aquela tradicional, a música bacana do final de semana e eu recredito. É pior, né? Isso, eu recredito que você como uma mulher que tem uma visão, principalmente desse lado, que com um carinho, com atenção, tirasse do papel aquilo ali. É, nós estamos, eu estou com um projeto dele na minha mesa, peguei nele ontem, porque como a gente estava aguardando o orçamento ser... Saiu, cara, já com dinheiro. Saiu, é porque é assim. A gente tem que fazer uma vaquinha para ele. Veja bem, o orçamento foi planejado e foi apresentado lá na Câmara para ser votado. Houveram algumas modificações, né? Alguns vereadores, na grande maioria, entenderam que a saúde tinha uma necessidade maior e apresentaram algumas emendas retirando o recurso que estava na cultura para a saúde, especialmente na saúde, né? Perfeito. Então, eu fiquei, eu fiz um planejamento e agora eu tenho que me adaptar, readaptar ao que foi aprovado. Ao que foi aprovado. Mas está inserido no nosso orçamento para realizarmos. E agora vamos realizar isso já na sequência. Nós temos a virada cultural, né? Porque é lei, então eu estou indo em cima do que é lei. Para a gente depois não ter problema aí. É, com certeza. Então, a virada cultural, ela é uma lei municipal. Ela faz parte do calendário de eventos, né? Então, a gente vai trabalhar, estamos trabalhando a virada cultural. E o peco do pecado vai ser contemplado. A virada cultural, ela é um evento que, acontece 24 horas. Era para ser 48, mas a gente não pensa que é isso. Você pensa que era eu virado lá e você virado no mundo. E a virada cultural, ela acontece em vários bairros, com várias modalidades de eventos culturais. ela pode receber eventos culturais evangélicos, católicos, de todas as religiões. Ela pode entrar na questão da cultura, do artesanato, apresentação do artesanato, capoeira, dança, música. Ela é um evento cultural e que a ideia nossa é fazer com que esse evento, os comerciantes, eles sejam inseridos, eles estejam inseridos, entendeu? Para uma participação melhor. Mais popular, né? Para que a gente possa fomentar a economia. Quando a gente pensa em evento, a gente pensa que a gente vai... Como um todo, né? Tem a economia também que vai ser contribuída. Não, não é somente para botar um palco, botar um cantor e tocar. Não, a gente pensa num tomo. É o dono, é o rapazinho do churrasquinho, é a mulher que faz o bolo, é quem aluga a tenda, é quem aluga a mesa. Essa virada, no caso, ela aconteceria ali no Largo da Corbinau? A gente vai ter... Como ela é uma virada, nós vamos fazer pontos. Certo. Que depois eu posso anunciar quando... Não, tranquilo, tranquilo. Fazer para cá, né? Porque tudo lá está... Mas ela vai ter pontos, né? A gente vai começar... Isso é praticamente visto em época de eleição pelos políticos picareta. Pode prestar atenção, né? Você vê que pouco... Não, não, é verdade. Mas a ideia é essa, né? Quando a gente fez o roteiro junino, a gente já implantou... Vários polos. Vários polos, 95 reais de rua, que gerou economia. Gerou economia para quem tem a lojinha de roupa. Para o salão de beleza, que as meninas vão lá se embelezar. Com certeza, com certeza. Eu olho com uma sobrancelha, fazer uma unha. Foi um envolvimento. Por isso que eu disse, a cultura não só requer o evento em si. Ela mexe com a economia. E o que nós... Imobiliza muita gente. Que é a economia local. É atingir o pequeno empreendedor. Aquele que precisa... Com certeza, com certeza. Ganhar, né? Exatamente. Ganhar, né? Aumentar esse oxigênio, né? Porque às vezes falta. E como você está falando, como vai ser vários polos, esse oxigênio vai chegar em Parnamirim como um todo, né? Em pontos específicos, em bairros, né? Que, obviamente, depois você passa para a gente. Então, quando acontece isso, o comércio não é só o centro de Parnamirim que vai ser beneficiado, porque o pessoal sai do seu bairro, vem no centro, faz a sua compra para se organizar para a festa. Não. Dentro de cada bairro, ele pode ser também utilizado esse comércio. Pois é, nós vamos ter agora, dia 22, se não me falha a memória, mas eu vou mandar... 22 de março. É. A audiência pública mandar convite para vocês. Com certeza estaremos lá. Para a gente trabalhar a Lei Paulo Gustavo. A gente está aguardando até o final do mês que a plataforma Mais Brasil... Sim. Ela seja disponibilizada. Disponibilizada. Para que os artistas e os municípios... Na verdade, os municípios vão inserir para inserir os dados dos artistas. Tem até uma observação dessa Lei Paulo Gustavo, né? É. Que o Governo Federal está fazendo a revisão, porque tem várias leis que estão assim soltas e eles querem unificar para atender melhor, no caso, as cidades, né? Os estados. Mas a Lei Paulo Gustavo, especificamente, ela foi aprovada recentemente. Sim. E ela tem orçamento para ela. Então, ela vai ser executada. O que vai vir depois, a gente não sabe. Não sabe. Mas a gente está preparando o município para receber essa plataforma, receber os recursos e distribuir os recursos a quem tiver inscritos e atenda às exigências. Então, essa audiência pública vai ser no Clenio José, dia... Acho que é dia 22. Vamos confirmar, vamos confirmar. É 24, porque 22 vai ser a nossa amostra fotográfica. A gente está no meio da mulher. Sim. Então, a equipe trabalhou uma exposição fotográfica dentro da fundação, com mulheres ligadas à cultura e mulheres que fizeram história dentro do município. A mulher que você disse que fizeram história, a discriminação, não é? É verdade. Eu vou levar essa... É. A Dona Xinha está. A Dona Xinha. Maria de Lourdes, não é Lourdes, não é Lourdes. E Gonçalves, não é Lourdes, não é Lourdes. Deixa comigo que eu vou... Chega segunda-feira, eu vou corrigir essa falha. Pronto, esse ato falha. É isso. Ô, Cátia, veja só, como você... O que você tem, então, para dizer ao pessoal do Beco do Picado, para a gente finalizar essa parte, né? Eu estou com o projeto deles... Atenção, Jailto Mendes, escute o que a secretária de Cultura vai dizer. Um dos polos da virada vai ser exatamente ali. Do Beco. No lado do peito, do Beco. E aí a gente vai, antes disso, a gente já quer lançar algo que a gente possa estar inovando ali. Mas eu queria, eu vou convidar todo o pessoal, para a gente bater um papo, eu gosto muito de ouvir. É, Cátia, quando for lá, veja pelo Big Brother, não chame. Não, não, eu gosto de ouvir porque é que você erra menos, né? E muitas vezes, Cátia, a pessoa vai com aquele espírito, já pensando negativismo, e não ser recebido. E sai mais frustrada ainda, né? Não, não, eu gosto de receber, de ouvir. Isso é bom, ajuda. E aí a gente compartilha ideias. Às vezes as pessoas vão com a ideia, e aí saem com outra. Só vem para lá, estou falando quem traiu, quem levou o chifre, perguntou o chifre. Não vai falar, vai falar o que é coisa boa aí, cara. Não, não, não vai para lá com esse tipo de coisa. Você não vai perder o seu tempo com essas coisas. Mas eu estou com um projeto dele na minha mão. Deu uma menção, né? Pronto. Porque isso é importante. Pantera, você que nos acompanha aí. Isso, ele pediu, a primeira coisa, ele gravou até um lado, disse, não, eu vou pedir, mas ele não escolheu o chifre. Ele disse, vai, pergunta a Cátia, porque a gente estava precisando que Parnamirim se resume só em baia, em baia, em baia, essas coisas aí. Mas é interessante, né? A gente fazia ali uma revitalização. Isso você fazia sempre em Nova Parnamirim. Exatamente. Por sinal, eu vou falar em Nova Parnamirim. Qual é, o que é que tem de novidade para a festa do aniversário de Nova Parnamirim? Você está planejando? Maio, né? Pronto. Ele está dentro de uma apresentação da orquestra, né? É uma das atividades que a gente vai fazer. A fundação já está comprometida no aniversário de Nova Parnamirim. Nova Parnamirim, maio. Secretaria, não? Tinha secretaria. Você falou fundação, aí os nossos ouvintes ficam se questionando. Fundação ou secretaria, né? Claro, filho. Então, para resumir, nós temos dois eventos da secretaria. Nós temos a audiência pública para falar especificamente da Lei Paulo Gustavo. Certo. Preparar todo mundo, orientar. A gente vai disponibilizar um link no momento lá para que os artistas, eles possam ir já preenchendo esse recurso, o regulamento, o regulamento, para não ficar nada em cima da hora. E aí, quando o governo do Estado... Em cima da hora, só a Escola de Samba do Rio de Janeiro. Pois é. E também essa amostra fotográfica. Então, nós estamos... A amostra ficou programada para quanto? 24. Dia 24. A amostra de 24 a audiência. E aí, a gente encerra o mês de março com essas duas autoridades. Que é o mês dedicado para as mulheres. Nós já abrimos com o carnaval das crianças lá. Foi o bloquinho da cultura. Foi muito lindo. As mães, as crianças... Eu vi, a gente acompanhou. Eu acompanhei nas redes sociais disso. Pronto. Foi muito interessante. As mães se dedicaram na alegoria das crianças. Na decoração também. A gente não tinha ido, cara. Entraram de vovó, uma flauta. Eu não sou. Ia espantar as crianças, viu? Ia espantar as crianças. O bloquinho espalhado pelos bairros. A gente está bacana, né? É verdade. São todo mundo participando. Só um prefeito... Com licença, desculpe. O prefeito vai levar o secretário para Brasília. Houve uma mudança do governo. Para falar com o menino. Eu também estou... Não esqueça de quando vir. Merece, né? A sua parte ainda. Na verdade, eu quero ir... A minha pauta é o Ministério da Cultura, né? Já está agendado. Já. Já estamos esperando só confirmação. Se vai ser a ministra ou se vai ser um assessor. Porque às vezes a ministra... É. A agenda não... Porque a dívida que não aceita, não. Quem pode falar com Deus não vai falar santo, né? É. Mas a gente está aguardando essa confirmação de quem vai nos receber. Mas a mala está pronta de projeto para você levar. Está sim. E a gente está querendo também outras coisas que quando eu voltar a gente vai... Eu não sei o que tem. Eu não sei o que tem, né? A gente faz coisa de dinheiro. A coisa boa parte, a gente pode mandar... Então, é sinal que vem coisas boas aí, né? Claro. Diga, né? Não, só para mandar um alô aí para os internautas, né? Que a gente está... Que está nos acompanhando. Ai, Arthur. Cátia, se quiser também falar, mandar um alô aí. Fique à vontade para... Socorro. Para as pessoas que lhe acompanham, né? Para a sua audiência. Sim, claro. Sem eles a rede não é nada. Não é nada. É verdade. É verdade. É verdade. São meus seguidores, seguidores aqui do programa, seguidores aqui da nossa rede também. Ontem fizemos, completamos 15 mil seguidores. Parabéns. Foi. Então, beijo a todos. Obrigada por esse carinho, né? A gente sempre... E a audiência hoje. E a audiência, né? A gente sempre disponível para ouvir, para compartilhar. Para às vezes, para tomar um cafezinho só e dar boas risadas, que eu gosto, faço demais. Só um detalhe. Tem Lilian Freitas, que está acompanhando aqui a gente para ouvir essa live aqui da FM Tabuleiro. Ela fez um comentário aqui, eu até respondi a ela, mas eu queria que a senhora confirmasse. Ela fala o seguinte aqui, no bairro de Liberdade, no ginásio esportivo, ela pede que se a secretaria puder fazer algum tipo de indicação que lá está precisando de alguns conceitos para que mantenha sendo usado aquele espaço, né? Eles não estão conseguindo usar, por causa do espaço que está com algumas falhas estruturais. Então, ela pede que... Segundo ela, o telhado. Ela diz que se a senhora puder fazer algum pedido junto a alguma secretária que é responsável, para que dê uma olhada. Lilian, passada a sua pergunta e... Eu vou procurar o secretário e vou repassar essa sugestão e pedindo. O ginásio de lá da Liberdade, por sinal, é bem cuidado, por Silvano, né? Silvano, Silvano, né? Se dedica muito, por sinal, é um ginásio mais organizado aqui do Paraná. O de Pium também é muito bom, o de Passagiaria também é bem cuidado. Deixa eu terminar aqui de mandar um abraço para a FIA, lá na Rua Joenal Lamartino, no bairro Boa Esperança. Luzia, Boca de Chafurra, de Nova Parnamirim. Edinho Pé de Pombo, nossa Edinha aqui do lado do Porto Igual Esporte Clube. Eduardo Eduardo Burro Preto, lá em Nova Esperança. Duca, Duca, Duca de Maria José, né? Ou de Maria de Jesus e Dona Maria, que tinha uma pousada em frente ao mercado. O irmão de Bilal, de Lola. Ricardo Onil, de seu neve. Ricardo é seu amigo, né? Sim. Ricardo é. Ricardo, Onil. Isso, povo bom. Zé Carnegão e Silvano, em muita vez, vereador Irã de Guedes. Todos os... E também a nossa amiga, professora Nilda, que nos dá o prestígio. E também diz que está ouvindo, na vice-prefeita Caetapinha. Agora vamos para a parte política. Deve mandar uma abraço para todos os nossos voluntários, né? Eu estou lá na ação, já fui e vou voltar, vou retornar. É o dia todo essa ação lá hoje? É às 15 horas. É o dia todo, né? Lá a gente tem parcerias, nós somos todos voluntários nesse projeto. Esse projeto já tem cinco anos, é o agente da transformação. E a gente vai, se junta, né? Tirar um dia do mês para esse grupo de voluntários, esse grupo está crescendo. Hoje chegou mais gente lá. Maravilha. É, para a gente, cada um que sabe o que pode fazer. Contribuir, né? Vai. Então, lá nós temos psicólogas, tem um pessoal fazendo reflexologia, uma massagem, né? Sim. Nós temos o pessoal, a empresária da Beleza Lucimar, da Avon, que está lá cadastrando as mulheres que queiram fazer um bicozinho ali. São as promotoras de vendas, né? É. Temos também visão de vista, né? Está sendo onde a ação? É, na Associação do Parque Verde ali, em Nova Esperança. Sim, sim. Ali, bem depois da UPA, mas na frente um pouquinho, tem um supermercado ali por trás. Vai até o mercado. Até as 15 horas. Pessoal das adjacências que moram aqui, pode. Tem um grupo de advogados. E quem não estiver lá da região também pode. Tem uma orientação jurídica. Tem muita coisa lá e tudo voluntário. O mais interessante é isso. E a gente começou com um grupo de 10, hoje a gente tem mais de 60 pessoas. Parabéns. E sinal que o trabalho está sendo bem feito, né? A mim me disse que crescer e multiplicar ainda. Através do exemplo traz mais coisas. A parte política que são 10, 11 horas e 56 minutos. A gente tem um crédito de 5 minutos. A gente chegou atrás. Aí começou atrasando. Não, não. A gente vai descontar agora. Cato, veja só. 2024 já começou, né? Já começou. E Parnamirim, como é um berço preferido para todo tipo de quadrilha organizada, principalmente da política, vem para Parnamirim. Você sabe disso. Não precisa de frisar. Não precisa de detalhes, né? Não precisa de detalhes. Os aventureiros, fazer self, aquela coisa. Terceira maior cidade do estado, segunda em arrecadação em 2022. Isso. Aqui só melhor, acho que como dizia o senador de Agendor Maria, depois do Senado, já discutiu de picareta. Depois de Parnamirim, só o céu. Cato, veja só. Você foi eleita vice-prefeito pelo sistema chefeado pelo prefeito Taveira, tá? Você, por obrigação, até pela força do sistema que elegeu, você e Taveira, Taveira e você, a candidata natural de 2024 poderá ser você. Ele disse que só vai anunciar em 2024 o carnaval. No carnaval. Eu vejo aí, Cato, na situação, fazendo uma leitura mais aprofundada e como o mais leigo eleitor do município, não está havendo aquele fortalecimento desse grupo que deu a vitória, que deu a prefeitura de Parnamirim, a Taveira e a você, a você e a Taveira, com o seu nome. Eu não sei o porquê que Taveira, porque Taveira chamou Diniz, chamou, inclusive, Diniz, que foi uma das pessoas que alimentou sua cadeira de vice-prefeito, brigou pelo seu nome, né? Foi. Inclusive, quase que dava... Meu advogado. Foi. Quase que dava em abdente que queria. Forra aquele... Mais par, mais par, mais par. Exato. Aí, veja só. É um processo. Aí, chega fulano e diz que quer o apoio de Taveira. Chega outro, Taveira, bota o seu nome, que o melhor que tiver... Cara, como é que você está sentindo com esse muído todo? Vamos lá. Eu tenho mais de 30 anos na política de Parnamirim. E já viu todo o tempo de covardia também, né? Eu fui vereadora cinco mandatos. Já fiquei na suplência, né? Já fui subprefeita de Nova Parnamirim. Falando de política, você já passou por todos, né? É. E a gente tem uma certa experiência, pouquinha experiência na política, né? E a gente sabe que tudo tem seu tempo. Na vida, isso é bíblico. Tudo há tempo de baixo. Porque eu só dei um mergulho danado. Não dei mergulho, não. Não, veja bem. O nome de Cadeira Pires, ele está pronto. Está vivo no jogo. Como você disse, meu nome está pronto. Está vivo no jogo. Eu sou uma candidata natural. Eu espero ter o apoio e a declaração do prefeito. O prefeito está vivo. E se eu seja sua... Não, peraí, vamos conversar. Não tem a calma. Você está muito atrasada. Deixa eu terminar aí o raciocínio, né? Então, vamos lá. Meu nome está pronto. Os nomes que eu estou vendo colocado estão num momento legítimo que eles busquem fortalecer. Não vai para o outro lado, não? Você não acha, não? Não. Não, está todo mundo no mesmo grupo. Não é? Então, assim, eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. Não, no mesmo grupo, não. Eu discordo de você. Porque está vendo aquele menino, o Marciano Júlio, não fez parte do sistema. Mas o irmão... Só a Biela também. Não, mas o irmão... Não, quando eu falo, eu falo que esse grupo está trabalhando, os nomes estão sendo trabalhados dentro desse grupo, do grupo solo. De um grupo solo. Se alguém vai sair, ainda não é o seu. Mas a gente... A gente... Concordo com você. A grande maioria deles estão dentro do grupo do prefeito. Agora, cada um buscando viabilizar o seu nome. Como eu disse, a mim, não. Porque eu sou uma pessoa que eu... Eu sou uma mulher que eu tenho muita fé em Deus. Eu sou uma pessoa que sei o que tem para vir para mim, vai vir. Agora, eu faço minha parte. Verdade. Sempre. E sabe se comportar. Sempre foi assim. Você não vai me ver brigando com ninguém por espaço. Eu vou buscar o meu espaço. Faço isso todos os dias. Eu sou apaixonada por política. Se não fosse, eu já tinha ido embora há muito tempo. Em outras palavras, se mal me quer, bem me quer. Se bem me quer, não mal me quer. Então, o que eu tenho que fazer é fazer o que eu sempre fiz. Sou da base do prefeito. Sou vice-prefeito. Ficha limpa. Ficha limpíssima. Só voto em ficha limpa. Já disse e repito. Não tem condições de eu dar um voto ou apoiar um candidato que não tenha ficha limpa. Isso aí é zero possibilidades. Zero, zero, zero. Isso é um conceito meu e é uma... É uma bandeira que você defende, né? É uma bandeira que eu acredito. E acredito. Eu defendo tudo que eu acredito. Então, por que eu tenho que apoiar alguém que já foi investigado ou condenado? Não. Ou está sobre investigação. Essa oportunidade que essa pessoa tem que ir buscar nos pés de Jesus e para a sociedade de outra forma. Já foi experimentado. Não deu certo? Deixa outra pessoa. Correto, correto. Então, esse é meu pensamento e eu não escondo isso de ninguém. Eu não voto em candidato ou ficha suja. Não voto. Esse é um ponto que quem tiver... Quem é? Já vai esquecer nem... Não, eu não sei que tenha. Estou só dizendo isso. Quem tiver já sabe. Quem tiver já sabe. Você que está ouvindo. Se tiver um dos candidatos... Porque eu acho que isso é alguém que... É candidato. Liga para quem é o... Correto. É a regra número um. É. É a regra número um. Não sou eu que estou inventando moda. É a regra número um. Você, para se candidatar, você tem que tirar várias certidões. Por que eu tenho que tirar uma certidão meia positiva, meia negativa? Ela tem que ser... E entrar no processo para ser liberado. Até para a justiça não existe meia mulher no churro. Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem meia vida, né? Não tem meia vida. Então, esse é um ponto. Mas eu acredito que todos os candidatos que estão hoje, eles estão no direito de buscar, de viabilizar. Não me atrapalhe nada. Não estou me sentindo incomodada. Muito pelo contrário. Tranquilo. E bem com a vida. Não podem dizer que eu mergulhei, porque a minha vida sempre foi assim. Cátia, não é todo mundo. Isso é o que eu me refiro. Veja só. É porque... Eu não sei. O momento vivido. Você... Agnello dizia... Porque, veja só, Cátia. Você acompanha a política do Pernambuco. Bem de, vamos dizer, Raimundo Marciano. Sim. Os vícios... Bem de Flávio. É. Não, mas Flávio veio depois. Que Flávio surgiu da desidência de Raimundo Marciano. Foi. Mas os vícios que criaram mais problemas para o prefeito, querendo ser o prefeito. Agnello dizia assim. Quem quiser ser meu vício, se agarre comigo. Aí botou todo o secretário para brigar. Jogar com o doutor Valdo. Bati o porta na cara do mundo. É aquela putaria que você sabe. Aí, veja só. Doutor Pedro... Mas eu não tenho insistido. Não, eu sei. Não, eu estou dizendo. Doutor Pedro, que era o vício de Raimundo Marciano, infernizou a vida de Raimundo o tempo todo. Que se Raimundo fosse cagar, ele ia para a porta do banheiro para falar, esperar Raimundo. Raimundo ia despachar. Lá estava o doutor Pedro. Você sabe, você viu. Você vivia naquele momento ali. Aí, o que é que foi? Criou-se aquele jabaculê. Aí, quando houve a eleição, a convenção. A escolha. Foi lá no portuguai. Botaram uma corda. Se lembra de virir? Lembro. O grupo de seu Raimundo estava aqui. O doutor Pedro estava ali. O Jerônimo, pequeno. Que eu acho que o pequeno ficou doente por causa daquilo. Que botaram na corda. Aí, o outro, Cabral, vice-prefeita, disse. Eu sou eleito. Raimundo, jurou. Fidelidade da Raimundo, traiu e foi para Aguinelo. Aí, disse. Eu vou ser o candidato a prefeito de Parnamirim. Com o apoio de Aguinelo, você, Aguinelo. O que foi que Cabral fez para ir? Hoje, ninguém fala. Nem entendendo é Cabral aqui no jogo do bicho. É verdade? Aí, veio outro vice. Maurício Marques. Aguinelo disse. Se articule. Maurício, muito experiente. O que foi para fazer? Buscar os apoios dos partidos existentes de Parnamirim. E se organizou para ser o candidato. Foi um vice-prestigiado. E antes teve quem? O nosso amigo Epifante, que você também viu. Que a vez era dele, mas ele não suportou que ele era o prefeito. E foi vice do nosso amigo Gilson Moura. Gilson já tinha feito um trabalho bonito como deputado. Jogou dinheiro para Parnamirim. E aquele negócio, se eu planto, vou ver se pôs lá na frente. Não deu certo. Porque jogaram a máquina pesada contra ele, ele perdeu a campanha. Verdade ou é mentira? Aí, o que é que tem? Você tem se comportado de uma maneira que você não vem fazendo você grupo, chamando, não sei o que. Porque para mim, só existe dois candidatos naturais. Aliás, três. Porque surgiu um, porque tem uma densidade eleitoral, que é Marciano Júnior, que é um nome novo, porque veja só. O cara é daqui, viveu o tempo, toda a infância, a juventude. Aí dentro do cenário, qualquer vagabundo vem para cá, é candidato a prefeito, que é logo a prefeitura, eu vou me render a ele. Eu vou vir de Parnamirim. Aí você é candidato nessa situação. Essa eleição vai ser de uma mulher. Aí, veja só. A primeira mulher, prefeita de Parnamirim, vai acontecer. Deixa eu dizer, porque se não me perco, eu já estou finalizando. Cátia, veja só. Eu já estou finalizando. Cátia, veja só. Aí tem Marciano Júnior, no jogo. Os vereadores, Irani e Vavó, também alimentando, mas acho que ali é mais um homem do lado. É, exato, exato. Aí, o outro lado, só tem uma candidata que tem discurso e densidade eleitoral, chamada professora Nilda. Me dira a verdade, porque veja só, me dira a verdade. Nilda foi vereadora, candidata nessa última eleição, nessa última eleição, sem governo, sem nada. Sem nada. Só o discurso, a cara e a coragem. Tendo quanto? Quase 11 mil votos. Não é isso? Isso. Aí, qual é o discurso desse povo? Muitas vezes deles dizem que é o candidato de Paveira. Que dizem por aí que Paveira é o pior prefeito de Parnamirim. Como o cara é o pior prefeito que se elege duas vezes, ainda mais de quebra elege um filho. E aí, Cátia? É verdade. Qual seria, Cátia, aqui no discurso de 2024? Eis-me aqui uma mulher de fidelidade, de bagagem. É isso que a gente diz Parnamirim. Olha, eu quero apresentar a Parnamirim projeitos. Eu não, eu, você jamais vai me ver discutindo essa, todas essas, essas passagens. Eu sento para discutir projeitos. Eu quero discutir os efeitos e o desenvolvimento do saneamento no nosso município. Porque não se discute só o saneamento. O saneamento, ele está dentro de um sistema urbanístico que a gente precisa discutir. A gente precisa discutir a mobilidade, o esporte, principalmente. O saneamento, as áreas urbanas, as proteções ambientais. A infraestrutura da cidade, né? A infraestrutura. Então, quando você me vê em algum lugar, eu estou querendo ouvir, eu estou querendo dar minha opinião. E dar no futuro a sua contribuição. E eu quero, bem diante disso, elaborar um projeto para a nossa cidade. A cidade que mais cresce no Estado. A cidade que tem mais empreendedores. Correto. Daqui do Estado. Do Estado. É uma cidade que o povo é forte e ele enfrenta qualquer adversidade. Como a gente sabe, citando alguns exemplos, certo? De quando há... Você citou aí, antes de mim, o alagamento do cemitério lá. As pessoas ali, continuam ali, acreditando que vai ser resolvido. Que vai ser resolvido. Cada prefeito resolve. É uma pauta. Está inserida na pauta. São aí, moradores. Projetos de desenvolvimento para o município. Eu quero discutir Parnamirim. A minha vida política inteira, eu venho discutindo Parnamirim. Se você for olhar as pautas mais importantes que eu destravei lá na Câmara, você vai buscar nos arquivos. Eu fui a única voz que lutou, que esbravejou para a não saída do aeroporto, alguns severos. Até matéria lá em Brasília, na Folha do Poder, saiu uma matéria. Essa semana eu até republiquei. Mas ela rinha até para o seu chefe político, que é o Zé Grepino, que o filho dele vem da aviação. Mas ele vem de qualquer lugar. Ele não tinha interesse. E onde o aeroporto ia estar? O Felipe foi o último deputado federal que participou da audiência pública que eu realizei. Você sabia que ele vendia? Mas ele vende até hoje. Para onde for o caralzinho vai ser necessário? Ele tem uma empresa, ele é empresário, empresário sério. O menino que entrou na política, do jeito que entrou, saiu de mãos limpas. Isso não tem, não vem o caso. A gente discutiu a não saída do aeroporto. Depois, quando resolver tirar, a gente levou para a Câmara a pauta de discutir como compensar Parnamirim com... Outra partida, no caso. Outra partida, no caso. Outra partida, no caso, perdido. Perfeito. Nós discutimos. Nós discutimos os viadutos, que era o maior equipamento que Parnamirim já recebeu de mobilidade urbana. Eu estive ali à frente, discutindo, fazendo audiências, fazendo audiências em bairro. E o saneamento, sem falar nas pequenas. Eu apresento essas três pautas, que eu acho importantíssimo para o desenvolvimento de uma cidade. É você ter mobilidade, é você ter o saneamento, e é você ter... Dentro disso, você consegue atrair investidores, investimentos. Então, tudo isso a gente vai cumprir lá em... Uma cidade estruturada traz... Não, do plano diretor, que a gente precisa fazer urgentemente. Que tacaduco, né? Precisa. Ele já está vencido a revisão faz tempo. E a gente está na pauta, inclusive a vereadora Carol já requereu a audiência pública. Esse negócio... A gente discutir... O plano diretor. O plano diretor, porque... A questão do saneamento, as pessoas que não param para pensar ainda, por que discutir o saneamento? Porque não é só o cano e a drenagem, é o que vai vir após o saneamento. A qualidade de vida, né? O desenvolvimento de uma cidade, a saúde... A cada um, se não me engano, a cada um real investido, né? Dez reais você economiza em saúde. Então, isso é o que eu tenho de pensamento, de pauta. Eu quero discutir, sim, política com os outros partidos. Mas, na frente, a condução está na mão do prefeito da vida. Ele é o comandante do grupo. E você confia? Confio, claro que eu confio. Por isso ainda está lá. Eu acredito que, como eu disse, o nome ele já tem. Agora, ele está fazendo o teste com outros. Mas, o nome ele já tem. Ele já tem o meu nome que está pronto. Agora, não impede, é justo, que outras pessoas que desejem, né? Que tenham o serviço prestado, possam trabalhar para viabilizar esse nome, né? Cátia, as suas considerações finais... Eu acho que tem alguma pergunta. Não, não. As suas considerações finais, que nós já passamos... Passamos do... Mas isso é bom, porque quem ganha a rádio, quem ganha o povo. As suas considerações... Não, eu quero agradecer, né? É sempre bom a gente ter microfones abertos, para que a gente possa dialogar. Eu sou uma entusiasmada pelo diálogo, pela conversa, pela troca de experiência. E vocês aqui nos deixam muita vontade, né? Eu quero, em qualquer hora, voltar aqui para a gente apresentar... Claro, com certeza. Você tem conteúdo. Alguns números, né? Que a gente possa contribuir. E assim, dizer ao povo da minha querida Parnamirim, que eu estou pronta, que eu estou... Cada dia mais entusiasmada e energizada. Estou com a energia lá em cima, para que a gente possa fazer mais para o Parnamirim. Se eu já contribuir com alguma coisa... Você vai contribuir muito mais. Eu quero contribuir muito mais. Obrigado. Tem conversado com a conversa, não tem visitado. Não, não tenho feito nenhuma conversa política. Nenhuma. Nenhuma, senhor, Paulo, tudo bem? Não, a minha conversa política é na rua. Conversando com o povo. Não, não vem da rua. Mas não tenho conversado com ninguém, não. Mas conversado no futuro. Só com o nosso comandante, Zé Gripino, que eu converso com ele semanalmente, às vezes quinzenalmente, né? E a gente vai trazer uma notícia aí, que é a federação, né? Sim. O nosso partido vai ser o maior partido do Brasil. Fundo partidário. Então, a gente já tem aí uns caminhos bem avançados. Então, tá aí. Assim, meus estimados ouvintes do programa de hoje na cidade, nós queremos agradecer a cada um e a todos. A felicidade nos dá essa grande audiência no dia de hoje, entrevistando no primeiro bloco o secretário municipal de obras da nossa cidade, Albert de Josué Neve, que disse que Parnamirim vai ganhar um canteiro de obras. Eu espero que todas essas obras da vinda de Jesus sejam concretizadas para a alegria do nosso povo. E no final, nós, no segundo bloco, nós conversamos com a vice-prefeita e a secretária de cultura de Parnamirim, a ex-líder comunitária, a ex-vereadora, nesse dia, quem sabe, ex-secretária vice-prefeita de cultura privada. Agradecendo a você e a Papai do Céu pela oportunidade, a Flaviano, a André Másio, a Daniel Pereira e a você, ouvinte, que também nos dá esse prestígio, esse privilégio de nos fazer a maior audiência do rádio de Parnamirim, aos amigos da Tabuleiro, da Rádio Jornal Regional, e os nossos correspondentes na cidade de Extremóis, de São José do Mipibu e de São Gonçalo do Amaranto. Se Deus, se Jesus não voltar daqui para sábado... As rádios 87,7 FM Parnamirim, Jornal Regional Web e a Tabuleiro FM acabaram de apresentar o programa De Olho na Cidade. A todos os nossos ouvintes, os nossos sinceros agradecimentos e até o próximo programa!